Pessoal, se você me assim? Parece-me bem, pode ficar assim, não é? Eu acho que sim. Então bora lá em sete. Quero-te ver a dançar, quero-te ver a mexer, quero-te ver a dançar. Vi-te, fiquei pasmado, o abuso pela partida, fizeste desorientado, corpo de viola, repleto de um dia, do sorriso rasgado, de tal que de magia, o teu xingar dancas provocou-me tontura, o límite de salvagem foi muito muita ternura, loucura, era para onde eu caminhava, massura, o fico era o que me esperava, sem perder mais tempo, eu me dizia-me ao ataque, introduzi, desenvolvi, eu me sinto-me e concluí o cheque mate, fugimos da festa quando o desempa, na pá e o luar, era só o meu e deu, e grita que assim tomara, estou a pedir-te mexido, como nunca te mexeram, eu te confio, quero-te ver a dançar, quero-te ver a dançar. Eu acho que vocês têm razão, agora quero vê-los a dançar aí no campo.